Galera Santista, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou num cenário diferente hoje aqui. Estou em Porto Alegre, na capital gaúcha. Aqui as margens do Rio Guaíba. E pra falar que nesse final de semana tem Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos. O Santos deve entrar com um time reserva, um time alternativo. Porque na terça-feira o Santos tem a Copa Sul-Americana. O jogo de volta contra a equipe do River, do Uruguai. Esse jogo será no Pacaembu, sem torcida. Então a nossa torcida vai ter que ser sim no sofá dessa vez, na televisão, torcendo pro nosso peixão. O Rodrigo não pode jogar na Sul-Americana. Portanto, ele joga contra o Palmeiras nesse final de semana. O São Paulo deve poupar alguns jogadores. E tem que poupar mesmo, porque não adianta nada empatar o ganhado do Palmeiras nesse final de semana. E ser eliminado da Copa Sul-Americana. Que é uma das competições onde o Santos tem chances reais de título. Assim como no Campeonato Paulista. Mas no Campeonato Paulista, o Santos já está praticamente classificado. O Santos depois joga com o Palmeiras. Mas depois tem mais algumas babinhas aí. Tem o clássico com o Corinthians ainda. Mas tem jogos fáceis ainda, que pode se classificar. O Santos está quase classificado. É o único time que está aí de 21 pontos, já tem 18 conquistados. Ou seja, o Santos está muito bem. É a melhor campanha do Campeonato Paulista até agora. Então vamos aguardar o que o São Paulo vai preparar para a gente. E sábado tem um clássico importantíssimo. Vamos ver o que acontece se o Palmeiras vai fechar. Se o Palmeiras vai abrir o time para ir para cima do Santos. Se bobear, o Santos goleia. Será? Vamos torcer. Essa é a nossa torcida. Você, torcedor cientista, que está acompanhando aí. Vamos ficar naquela expectativa. E torcer muito para os nossos meninos aí. Nesse final de semana, eu sou mais Santos. Vai para cima dele, Santos. Vai para cima do Palmeiras. Já ganhamos lá uma vez com o gol do Pastor. Podemos ganhar de novo. Não tem problema nenhum. Já ganhamos uma vez. Vemos e já abriu o caminho. Então, eu sou mais Santos e Palmeiras nesse final de semana. Para cima dele, Santos. Tamo junto. Tchau, tchau.